Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Coletiva com Igor Minhas. Nós queríamos que você falasse da jogada do primeiro gol, que você deu assistência para o Bruno Rodrigues, criar a jogada para o nosso gol de empate, da expectativa para o jogo do América, uma equipe que a Porto já enfrentou nesse campeonato brasileiro e também palco do Brasil. É verdade, foi uma bola alçada na área ali, até me embolei um pouco com ela ali na hora que ela caiu, tentei apressar ali, mas fui feliz ali no passe com o Bruno, que tem muita velocidade e acabou que no final deu certo com a jogada que saiu o gol do Pato. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Bom dia, Igor. Gostaria de saber como é para você substituir o Ivan e assumir a meta do Negra com a Ponte, que ainda tem a segunda pior zaga do campeonato. Para mim, é muito bom voltar a jogar, muito bom estar atuando de novo. Fiquei um longo tempo sem jogar. Substituir o Ivan é sempre uma grande responsabilidade, independente da situação. mas eu me preparei da mesma forma que sempre me preparei anteriormente. Procurei ficar tranquilo, me preparar fisicamente, tecnicamente, psicologicamente também. O Pertão faz um trabalho excelente com a gente nessa parte, para a gente entrar dentro dos jogos e ter sempre um retorno positivo. Em torcedor do TVB N4, Igor, o torcedor Ponte Pertão demonstra muita confiança em você. O quanto isso aumenta a sua confiança para substituir o Ivan? É muito bom saber disso, né? Nos deixa mais tranquilos, para fazer o nosso trabalho, para a gente seguir firme na sequência e estar sempre dando um retorno positivo nos jogos e aumentando a confiança da torcida, de todos no geral. Fernando César, Esportes Online. Bom dia, Igor. O jogo contra o Figueirense, principalmente no primeiro tempo, a Ponte tocou muito a bola com os zagueiros se recuando para você sair jogando. Você não acha que é muito arriscado esse sistema de jogo? Pois qualquer erro pode ser fatal. Você se sente à vontade para jogar com os peças? É uma coisa treinada, né? Arriscado é como todos os outros estilos de jogo. É uma coisa que tem o risco, mas é uma coisa treinada. Então, como é treinado, diminui bastante o risco de dar uma coisa errada. Igor, boa tarde. Durante o intervalo, quando a Ponte perdia por 1 a 0, houve relato de torcedores protestando do lado de fora nas janelas do vestiário. Isso, de alguma forma, mexeu com o grupo para o segundo tempo? Não, não. A gente sabia que a gente tinha feito um primeiro tempo, independente do resultado. Sabíamos que a gente não podia ter errado na forma que foi o gol deles. Não foi um gol com a jogada criada, foi um erro nosso, falta de atenção. Mas a gente sabia que a gente tinha feito um bom primeiro tempo. Tínhamos mantido bem a posse de bola. Corrigimos ali poucas coisas para a gente voltar bem para o segundo tempo e sair com a vitória. Bom dia, Igor. A vida de goleiro não é fácil. Você esperou muito tempo uma chance de sequência como titular. O Ivan, quando recuperado, pode ver que é a mais gada reserva se você estiver no mesmo momento que esteve o Ivan. Sua luta agora é manter a regularidade e boas atuações para se manter na titularidade? É verdade, fiquei muito tempo sem jogar, acho que nove meses. Mas procurei me manter focado, continuar me preparando para quando tiver essa oportunidade novamente eu ajudar bem a equipe, ter um retorno positivo. Isso é o mais importante. Lucas Rostar, Esporte News. Bom dia, Igor. Você voltou a disputar uma partida oficial desde fevereiro na vitória contra o Figueirense. Quantos órgãos oficiais são necessários para você ter o ritmo de jogo ideal e retomar as atuações em alto nível como foi no começo do ano? Como eu falei anteriormente, fiquei bastante tempo sem atuar, acho que quase nove meses. Mas continuei me preparando psicologicamente, fisicamente, tecnicamente também, com o auxílio do Betão e de todos os da comissão para quando eu voltar a se atuar ter um retorno positivo para eles, ter uma boa atuação. E sobre a confiança, de jogo a jogo. Com o passado da sequência, a gente vai aumentando a confiança, a tranquilidade e vai surgindo naturalmente as boas atuações com boas defesas e ajudando sempre a equipe. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil, Igor, bom dia. A Ponte reagiu e mesmo com muitas falhas girou para cima do Figueirense. Mas a equipe catarinense está lutando para não cair. Contra os times que lutam pelo acesso, como a Chapecoense, os resultados têm sido ruins para a Ponte. Não é pouco para uma equipe que pretende e que investiu tanto na liga para voltar a Série A? Independente da situação do adversário na tabela, é sempre um jogo difícil. Série B é um campeonato muito equilibrado. Realmente a gente não venceu confrontos contra os times que estão na nossa frente. É uma coisa que a gente conversa entre nós, que a gente tem que melhorar. Vamos corrigir o que a gente tem que corrigir para fazer um segundo turno diferente do primeiro e ganhar esses confrontos que com certeza vai fazer a diferença para a gente ter o acesso lá na frente. Antônio Lupe, Rádio Anderantes. Oi Igor, você teve 46 participações no jogo e metade foram trabalhando com os pés. A falta de mobilidade do setor de meio e ataque, principalmente no primeiro tempo, foi o principal motivo da Ponte ter ficado com a posse no campo de defesa e dependendo das ligações diretas para tentar chegar no gol adversário? Oi Lupe, beleza? Não, acho que tem mais a ver com a pressão alta deles também. Eles vieram com a pressão alta desde o início e isso obrigou a nossa equipe a ter o passe para trás para mim como um desafogo, até mesmo para manter a posse de bola e não rifar tanto a bola dando a bola para a equipe deles. Então, acho que tem mais a ver com essa parte também. Oswaldo Luiz, FTV. Todas as vezes que você entrou para substituir o Ivan foi muito bem. Terminar um turno e começar outro como titular. Qual a sua expectativa e desafio de substituir o Ivan? Como encara essa sequência? Estou feliz por voltar a jogar substituir o Ivan é sempre uma grande responsabilidade agora vou ter uma sequência maior é o que eu sempre procurei infelizmente com a situação de lesão do Ivan que é uma situação que a gente fica triste não é o que a gente espera para um companheiro mas estou feliz de jogar e a expectativa é a gente manter uma boa regularidade fazer um bom segundo turno para no final a gente alcançar nosso objetivo que é o acesso. A expectativa do jogo contra o América a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil uma equipe muito qualificada não é à toa que está na situação que está na Copa do Brasil e no Brasileiro também jogamos três vezes contra eles temos que levar a compreendizar os resultados negativos que a gente teve anteriormente a gente já conversou bastante internamente aqui sobre isso sabemos das nossas condições da nossa qualidade temos tudo para ir lá e fazer uma boa partida e sair para a vitória então vamos lá vamos lá por favor meu Obrigado.